E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão mostrando aqui pra vocês, certo? Um lugar que eu terminei de alugar Quero montar aqui um viveiro para as plantas Tem esse espaço aqui, precisa de fazer uma boa limpeza E ali tem um pé de erva-cidreira, gente, gigante E embaixo do pé de erva-cidreira tem uma caixa ali, eu não sei se é de esgoto do que que é Eu sei que tem um enxame enorme daquela abelha africanizada Certo, então eu já liguei no Corpo de Bombeiro aqui de Petrolina O Corpo de Bombeiro disse que não trabalha com retirada de enxames Aí tem uma entidade aí que eu encontrei pelo Instagram SOS Abelhas Que diz que eles retiram, né? É uma entidade que trabalha através da Univast É a Universidade aqui do Vale do São Francisco E eu consegui o contato deles E já mandei uma mensagem pra eles Mas como é feriado hoje, né? Dia 15 de novembro Aí não consegui a resposta deles Creio que amanhã eu vou obter resposta Ó, gente, aqui meio que arriscado Eu vou tentar filmar pra vocês verem a quantidade de abelha Aqui tem uma caixa aqui dentro, aqui, ó Bem ali nesse... Ó Aqui é uma caixa Tentar mostrar pra vocês as abelhas ali Tá vendo? Por debaixo dessa madeira Tô dando o zoom total aqui no celular Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês Elas entrando e saindo ali, ó Esse aí É o lugar onde elas estão abrigados É uma caixa de esgoto, creio eu Que seja uma caixa de esgoto Aí é um pezão de cidreira que tem aí Dá pra identificar também ali pelo meio Tem uns pés de babosa É que o pé de cidreira ficou tão grande Que cobriu tudo aí O que que eu acho que é uma caixa de esgoto Eu vou mostrar pra vocês Porque bem aqui tem uma caixa de esgoto ali Que vem do banheiro ali, ó Certo? Aqui é o banheiro, nessa janela Aqui tem uma caixa de esgoto do banheiro E na mesma sequência tem aquela caixa ali Então aí, por isso que eu digo Que deve ser uma caixa de esgoto E ela aproveitou esse espaço Inclusive ali, junto ali do pé de cidreira Tá nascendo um pé de mamão também Tem uns pés de babosa E tem um pé de mamão Então eu vou esperar amanhã, segunda-feira Ver se eu consigo o contato com esse pessoal aí Do SOS Abelha E se der certo eu faço um vídeo aqui Da retirada desse enxame aí Pra mostrar pra vocês Tenho aqui uma coberturazinha pequena Mas eu quero fazer uma cobertura maior Com lona mesmo, de começo Eu tenho uma lona grande Pra gente tá colocando as plantas Que são mais plantas de sombra, né? É por embaixo dessa cobertura Precisa fazer uma boa limpeza aqui desse espaço Pra gente poder trabalhar Aí tem aí, ó Mostrando aí a casa pra vocês como é, certo? Que dá pra morar na casa também Mostrar aqui pra vocês Aqui tem uma lavanderia Ó Portãozinho aqui Precisa fazer uma limpeza também Deixar um saco de cimento velho aqui Que levou chuva Empedrou Aí tem um tanque ali Certo? Aí, ó Lavanderiazinha boa Tem um espaço aqui Se tivesse uma cobertura aqui Seria maravilhoso, hein? Seria ótimo Mas não tem Vamos aproveitar Da forma que dá Vou mostrar aqui pra vocês Ó Deixa eu entrar aqui Aqui a gente tem um quarto Temos um quarto aqui Aqui temos um banheiro Precisa de alguma Alguns ajustes Tem uma pequena arinha de sol aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aqui a gente tem outro quarto Bem aqui Temos outro quarto aqui Adentrando esse quarto A gente tem outro quarto aqui Certo? Outro quarto Aqui tem uma cozinha pequena Mas Perfeita Não precisa de nada Exagerado Até porque a gente vai continuar Produzindo muitas das nossas coisas Lá na roça Aí, gente É isso aí Certo? Vamos ver aí A gente tá na cidade Uma área boa Um bairro bom Vamos ver como é que a gente vai Organizar aqui E tá trabalhando Quero fazer umas bancadas E aos poucos A gente vai mostrando aí pra vocês Certo? Qualquer sugestão Vocês podem tá deixando aí Nos comentários aí É... Sugestões que eu vou precisar é Como na parte mais de organização Né? Fazer bancadas Fazer cobertura Se eu coloco lona Uma área com lona Uma área com sombrite De que forma que eu vou trabalhar Preciso fazer também Um letreiro ali na frente da casa Pra indicar que vai ser um viveiro de plantas E é isso Aguardar agora Que a entidade Venha retirar a abelha ali Pra mim não ter que tocar fogo Alguém já andou tocando fogo Quem começou fazendo a limpeza do quintal aqui Colocou um fogo ali E não terminou E aí eu fui ver E descobri essa abelha Certo? Ela tá aí embaixo Aí dessa... Ali é um pé de cidreira enorme E bem ali embaixo Ali Bem ali embaixo Ali ó Tem uma caixa de esgoto E as abelhas estão ali Naquele canto Certo? E aí eu não vou mexer lá Vou esperar Ser retirada Fazer... Ser feita a retirada dela Né? Pra gente poder Trabalhar aqui no ambiente Então é isso pessoal Valeu Espero que vocês tenham gostado Deixa os comentários de vocês Quem é inscrito no canal A gente fica agradecido Quem não é Se inscreve E muito obrigado a todos Valeu Fiquem todos com Deus